Música Olha o céu, o que vemos lá Nuvens flutuando pelo ar Um jogo, vamos aprender Quais formas irão aparecer Passando as árvores, no topo da colina Tem um céu bem azul, que nunca termina O que é aquilo, voando assim Um helicóptero ali Um caminhão vai aparecer Que outro veículo vamos ver Lá vem um barco navegando Bem naquela nuvem vai se formando Olha o céu, o que vemos lá Nuvens flutuando pelo ar Um jogo, vamos aprender Quais formas irão aparecer Música Música Thomas está preocupado Percy está muito atrasado Ele agora está chegando Percy esteve um dia agitado Ele esteve entregando no cango Tá coberto de lama e muito cansado Emily diz oi Percy diz boa noite Ele está tão cansado Que só quer ir dormir Percy você está sujo Não pode dormir Você deveria estar fazendo Sua rotina de sono Vamos contar ao Percy Sobre a rotina de sono A rotina é algo que você faz Todos os dias A rotina de dormir Você faz nos tir pra cama Se limpe e peça Para alguém ler Respire fundo Três vezes Se durma Você deve se lavar E se limpar Leia uma historinha E comigo Venha respirar Inspirar três vezes Pode ajudá-lo a relaxar Olha o Percy Pobrezinho Ele está quase dormindo Tome um banhinho E não esqueça parte alguma Thomas vai ler pra você E assim você se acalma Boa noite Todas as noites Antes de deitar Você deveria seguir A rotina de sono Assim como o Percy Que dormindo está Relaxe e respire Três vezes E tenha bons sonhos Boa noite Emily Boa noite Thomas Bons sonhos pessoal Que manhã linda Que dia lindo Thomas está Muito feliz O que foi Percy? Você não parece bem Não sabe como se sente Está sentindo mal Hoje é o dia que Percy Vai levar uma carga especial É um trabalho muito importante Mas ele está triste Como está sentindo Percy? Você não sabe explicar Todo mundo tem sentimentos E eles podem mudar A borboleta pousou No nariz da Mia Ela ficou tão feliz Olha só o seu sorriso Mas a borboleta Decidiu voar pra longe A Mia sente falta dela E volta a ficar triste Sentimentos Sentimentos Percy diga como está se sentindo Quando Thomas fica surpreso Ele faz uma careta Percy diga como está se sentindo Você não está feliz ou surpreso E você não está triste Thomas está nervoso Seu amigo está se sentindo mal Percy você está nervoso Talvez um pouco assustado Sim, você está nervoso E talvez sentindo-se despreparado Sentimentos Sentimentos Temos vários sentimentos Você pode estar nervoso Ou assustado Nos diga como está se sentindo Sentimentos Sentimentos Temos vários sentimentos O Percy agora Parece bem feliz Quando a borboleta Pousa no seu nariz Qual é a cor favorita do Thomas? Ele adora azul Como o céu e como o passarinho E também sua pintura Qual é a cor favorita do Percy? Ele adora verde Como a grama e também como ele Ele adora verde Ah, olha o Sir Topham Hat Parece que ele precisa de ajuda Ele quer pintar os vagões Mas não tem tinta pra pintura Ele queria pintar com muitas cores Mas é só isso que ele tem Vermelho, azul e amarelo Só tem algumas cores O que vai fazer? O que vai fazer? Ai não! Cuidado! Ele tropeçou As cores caíram no chão Agora elas vão se misturar É a cor roxa Assim como o Charlie Você pode misturar as cores Que cores você vai fazer? Roxo como o Charlie Misture vermelho e azul Você pode misturar as cores Juntas elas criarão Muitas cores lindas Vamos misturar vermelho com amarelo Isso parece com a minha Laranja? Ah, que legal! Vamos misturar mais E ver qual cor vai surgir Azul com amarelo Vira verde Percy é a sua cor Você pode pintar os vagões agora Graças a vocês dois O Sir Topham Hat Agora tem muitas cores Misturando as cores Outras cores vão surgir Serão multicoloridas Pro desfile que está por vir Vamos procurar por aí Pelas formas Que são tantas E nenhuma é igual Vamos procurar por aí Pelas formas Que são tantas E nenhuma é igual Vamos aprender seus nomes Crank precisa embalar as caixas Podemos ajudá-lo com as formas O quadrado tem quatro lados iguais E o quadrado tem a forma ideal Mas o triângulo tem três lados Aqui ele fica bem encaixado Os círculos são redondos Como o rosto do Percy Um circo irá naquele lugar ali A forma oval parece com o ovo O oval é ali em cima Sete de novo Os retângulos tem dois lados compridos Coloque retângulo aqui dentro Amigos Vamos procurar por aí Pelas formas Que são tantas E nenhuma é igual Vamos aprender seus nomes Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos lá A limpeza vai começar Sem bagunça, meu amigo Tem caixas nos trilhos Vamos trabalhar juntinhos E vamos arrumar direitinho Vamos lá Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos lá A limpeza vai começar Olhem só Olhem só que lindo está Com tudo agora em seu lugar Arrumar foi divertido Agora é hora de brincar comigo Conseguimos! Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos lá A limpeza vai começar Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos lá Arrume e limpe bem Bote tudo no lugar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar A limpeza vai começar Ai não, pra onde eles foram Os animais escaparam E tá bem tarde O que faremos Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Ai não, pra onde eles foram Os animais escaparam E tá bem tarde O que faremos Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Vamos trazê-los com suas comidinhas Vamos trazê-los com suas comidinhas Ai não, pra onde eles foram Os animais escaparam Os animais escaparam E tá bem tarde O que faremos Estão com fome já Vamos trazê-los com suas comidinhas Coala comenta Coala com o eucalipto Coala com o eucalipto O elefante come maçãs Cheio de alegria Ai não, pra onde eles foram? Os animais escaparam E tá bem tarde O que faremos se estão com fome já? Vamos trazê-los com suas comidinhas Se você subiria bem alto Assustará os pássaros que vão vir Agora tente assobiar bem baixo O oposto de barulho é silêncio Os opostos são tão diferentes Os opostos nunca são os mesmos Consegue pensar em opostos Vamos lá e jogo começar Montanhas parecem tão grandes Elas tocam lá no céu As rochas parecem tão pequenas O oposto de grande é pequeno Pássaros voam por nós bem alto É só olhar pra cima e verá Gatos brincam embaixo no chão O oposto de alto é o baixo O sol faz tudo parecer tão quente Brilhando grande e forte O vento frio sopra várias coisas O oposto de quente é o frio Os opostos são tão diferentes Os opostos nunca são os mesmos Hoje aprendemos sobre os opostos Volte logo e brinque de novo Achados e perdidos vamos procurar Tá tudo escondido temos que rastrear Sou um super contador Buscando amigos ao redor Sou um super contador Buscando amigos ao redor Vamos começar Contar é divertido Sempre comece com o número 1 E 2 E 3 E 4 E 5 6 7 8 9 E 10 Vagões tem de montão Me ajude a contar até 20 11 E 12 13 14 15 16 17 18 17 19 20 Conseguimos Achados e perdidos vamos procurar Tá tudo escondido temos que rastrear Sou um super contador Buscando amigos ao redor Achados e perdidos vamos procurar Tá tudo escondido temos que rastrear Sou um super contador Buscando amigos ao redor Buscando amigos ao redor Buscando amigos ao redor Dividir é divertido Dividir com os amigos Todos juntos em qualquer lugar Com muito amor Com amor Compartilhe Em vez de jogar sozinho Procure um amigo que também está Pergunte se ele quer brincar E a diversão vai começar Dividir é divertido Dividir com os amigos Todos juntos em qualquer lugar Com muito amor Com amor Compartilhe Com amor 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 compartilhe Dividir é divertido Dividir com os amigos Todos juntos em qualquer lugar Com muito amor Com amor compartilhe O último pedido mágico de aniversário que eu fiz foi ótimo Será que o meu próximo pedido mágico será tão bom? Claro que vai! Que cheiro de fumaça Socorro! Socorro! Parece que a Belly precisa de ajuda Belly! O que foi? Thomas, o celeiro está pegando fogo Mas está muito longe dos trilhos Eu não posso alcançá-lo Veja Onde está o Flinho Bombeiro? Ele conseguiria! Ele está lidando com outro incêndio na padaria Um bolo queimou bastante Que tipo de bolo? De aniversário? Não, era... Bolo de terça Porque hoje é terça-feira Bom, então Precisamos fazer algo sobre o fogo no celeiro Bombeiro Se existisse um trem de resgate por aqui Que pudesse andar fora dos trilhos Talvez exista Talvez exista Eu desejo ser um trem de resgate Bombeiro Um trem de resgate Bombeiro Thomas pronto E pronto para o resgate Eu adoro andar fora dos trilhos É hora de apagar o fogo Parece que está tudo bem Thomas, você perdeu um ponto Muito obrigada, Thomas Você realmente salvou o dia Foi um prazer E feliz aniversário, Thomas Hoje é um dia muito especial É meu aniversário E eu tenho 13 pedidos mágicos de aniversário Mas o que eu vou pedir primeiro? Hum, socorro, socorro Parece que o Percy está em apuros Percy, o que aconteceu? Ah, Thomas, eu estava fazendo uma entrega de alimentos muito importante para o parque de animais Mas eu parei muito rápido no sinal e derramei tudo E agora umas formigas pegaram Olha, lá estão elas Ah, são muito grandes para entrar debaixo daquela pedra Perdi a comida para sempre Eu te ajudo, Percy Vou usar um dos meus pedidos de aniversário para me tornar pequeno como uma formiga Assim eu vou caber Eu desejo ser tão pequeno quanto uma formiga Thomas, cadê você? Aqui embaixo, Percy Ah, olha só, está tão pequeno quanto uma formiga Exatamente, não se preocupe, Percy Ei, devolvam a comida Haha, estão sem saída Tudo que eu quero é a comida do meu amigo de volta Elas só estão com fome Mas não posso deixar que fiquem com a comida do Percy Mas posso pensar em algo para ajudá-las também Ah, já sei Haha, maçãs gostosas para as formigas E é pra já Cuidado Agora o vagão de alimentos está pronto para ir para o parque, Percy Muito obrigado, Thomas O prazer é meu Agora já posso fazer o meu próximo pedido Até logo, Thomas Oh, e feliz aniversário Até logo, Percy O próximo pedido mágico de aniversário que eu fizer será ótimo Vou pensar em alguma coisa muito boa Chega de macaquices Voltem aqui, macacos Espera um pouco Macacos? Rosie, você está bem? Ah, Thomas Eu preciso levar aqueles macacos de volta para o zoológico Mas toda vez que chego perto, eles fogem Até tentei dar algumas bananas Mas assim que eles me veem, eles fogem Ah, isso me deu uma ideia Rosie, venha comigo Os macacos não irão seguir você, mas talvez seguirão uma banana O que quer dizer? Olha só Eu desejo ser invisível Thomas! 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 Onde você foi? Estou aqui Onde? Eu não te vejo É porque estou invisível O que significa que os macacos também não verão Qual macaco consegue resistir a uma banana flutuante? Pronto, os macacos estão seguros no zoológico Ah, muito obrigada, Thomas É bom te ver de novo Feliz aniversário Tudo bem É pra isso que servem os amigos Quantos pedidos mágicos de aniversário ainda tenho? Me diverti tanto que perdi a conta Tenho certeza que ainda tenho bastante O que devo pedir? Ah, pra onde ele foi? Preciso encontrá-lo Ele está perdido Olá, Emily Quem está perdido? Percy? Gordon? James? Um bebê elefante Eu deixei ele sair pra esticar sua tromba Me distraí por um segundo e puff Ele sumiu Tenho medo de sair pra procurá-lo E ele não me encontrar aqui Eu posso procurar Ah, obrigada, Thomas Mas ele é só um bebê elefantinho E um trem barulhento como você pode assustá-lo Ele precisa se sentir seguro Um outro elefante faria ele se sentir seguro? Sim, isso ajudaria Mas a gente não pode simplesmente fazer um pedido e um elefante aparecer Quando você tem pedidos mágicos de aniversário, pode sim Eu quero ser um elefante Thomas! Você virou um elefante! Desculpa O que eu queria dizer era Sim, eu virei Agora vou encontrar o seu bebê elefantinho Bebê elefante Ah, bebê elefante Onde está você? Isto não está funcionando Será que posso ficar mais parecido com um elefante? Hum, já sei Pra lá Olá, amiguinho Você está seguro comigo Encontrei Ah, Thomas, você conseguiu Muito obrigada Sem problemas Agora eu vou fazer Mais pedidos mágicos de aniversário Feliz aniversário, Thomas Meus pedidos de aniversário fizeram deste o melhor aniversário do mundo Está passando tão rápido O tempo voa quando você tem pedidos mágicos de aniversário, eu acho O que será que eu devo pedir? Toby? Hã? Toby? Está parecendo a Henrietta Espero que ela esteja bem Toby, onde você está? Ei, Henrietta, o que aconteceu? Toby e eu estávamos subindo a montanha Gordon Quando o nosso acoplamento quebrou Eu desci correndo e nos separamos Eu não sei onde ele está Oh, poxa, tenho certeza que podemos encontrá-lo juntos Mas ele poderia estar em qualquer lugar Nunca vamos encontrá-lo E se não precisarmos encontrá-lo? Se ele nos encontrar O que quer dizer, Thomas? Bom, quanto maior você for, mais fácil você será visto Eu desejo ser um gigante! Thomas, 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 aqui embaixo Thomas, você está gigante Estou mesmo! Uau! Ups! Desculpa! Desculpa! O Toby vai ver você com certeza Ah, Henrietta, onde está você? Henrietta! Henri... Thomas? Thomas! Ah, ali está ele! Ah, Henrietta, encontrei você! Tudo graças ao Thomas! Feliz aniversário! Ah, o prazer é meu! Agora vou fazer mais pedidos de aniversário Ok, meu próximo pedido mágico de aniversário vai ser algo super especial Ah, quem estou enganando? Todos eles são super especiais Mas qual pedido eu devo fazer agora? Oh, 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 oh Harold, o que aconteceu? Ah, quer a versão longa ou a curta? Ah, a curta Eu quebrei E a versão longa? Eu quebrei Bem, eu sinto muito, Harold O problema é que eu preciso levar essa entrega para o continente o quanto antes E a ponte quebrou Que maré de azar Mas eu acho que eu posso ajudar Eu desejo ser um helicóptero Para o continente, não é? Vou chegar lá num piscar de olhos Tenha cuidado, é muito pesado Ah, adoro ser um helicóptero Isso é pesado Ali está, quase lá Vamos lá, eu consigo Vamos lá Espero que o Thomas esteja bem Thomas, isso foi incrível Você conseguiu Tem mais Também trouxe o engenheiro para consertar você Ah, Thomas Você é o melhor Espero que você tenha o melhor aniversário do mundo Hazar Nossa Está bem escuro e nublado aqui perto da água, não é? Será que eu uso meu pedido mágico de aniversário para as nuvens irem embora? Hum, não Um dia nublado é aconchegante Tem que funcionar Anda Por favor, funciona Skiff Está tudo bem? Não Não está tudo bem A tempestade fez com que a luz acabasse e agora o farol não vai funcionar Ai, não E pior Tem um barco chegando na praia Sem uma luz brilhante, o barco não vai ver nada e irá bater na gente Já tentei de tudo para consertar Ah, ah Você tentou desejar brilhar como a luz do farol? Sim Eu também tentei isso Espera O quê? Não, eu não tentei isso Como? Com um pedido mágico de aniversário Desejo brilhar forte igual a um farol Eu acho que vai funcionar Ah Queria ter trazido um óculos de sol Ah Ei, olha Eu não brilho o suficiente Hum, será que consigo ficar mais brilhante? Ah Ha, ha Funcionou Você conseguiu, Thomas Muito obrigado Ah Desculpa Como faço para desligar? Hum Ah Ah Muito obrigado De nada, Skiff Fico feliz que o barco esteja seguro Mas agora vou continuar a fazer meus pedidos de aniversário Feliz aniversário, Thomas Estou tão feliz que consegui usar todos os meus pedidos mágicos de aniversário para ajudar meus amigos Acho que é hora de desejar uma festa de aniversário Hum Aqui vamos nós E é um E é dois E é Eu desejo ter uma festa maravilhosa, alegre e cheia de diversão Hã? Cadê a mágica? Deveria estar dourada Tem algo errado Vou tentar de novo Eu desejo uma festa de aniversário Oh não, eu estou sem pedidos de aniversário Devo ter usado todos Eu perdi a conta Poxa, lá se vai minha chance de ter uma festa de aniversário Thomas, eu preciso muito da sua ajuda Sinto muito, Percy Mas não posso ajudar porque acabaram os pedidos mágicos Tudo bem, venha comigo mesmo assim É claro, Percy Fico feliz em ajudar com ou sem pedidos Chegamos Você não pode me dizer qual é o problema? Thomas, o que eu preciso é... Que você aproveite sua festa de aniversário Feliz aniversário Só pra eu saber no que estou me metendo Thomas, você usou seus pedidos de aniversário Pra ajudar seus amigos quando eles precisaram de você Você é o melhor amigo que alguém poderia ter Uma festa de aniversário é o mínimo que podemos fazer para agradecer Meu maior desejo é ter amigos como vocês Muito obrigado Feliz aniversário É a música do seu aniversário Feliz aniversário É a música do seu aniversário Com desejos, mágicos e lindos presentes Tudo isso te fará sorrir Thomas e seus amigos A diversão nunca acaba É divertido fazer bi, bi, bi Feliz aniversário É a música do seu aniversário Feliz aniversário É a música do seu aniversário É a música do seu aniversário Esses pedidos mágicos de aniversário estão tão divertidos Eu mal posso esperar para descobrir o meu próximo pedido E o que devo pedir? Ah, não! Aquele som irritado parece o Cranky Eu deveria ver se ele está bem Olá, Cranky Está tudo bem? Não, Thomas Não está nada bem Eu acidentalmente deixei cair uma caixa na água E eu preciso dela de volta Bom, talvez eu possa ajudar Oh, eu agradeço, Thomas Mas como? Se lembro bem Uma locomotiva não pode mergulhar na água Em vez de uma locomotiva Que tal um submarino? Eu desejo ser um submarino Muito obrigado Thomas, o submarino É um prazer Eu vou achar a caixa e já volto Olá, peixinhos Ali está Ah, não Está enrolado nas algas marinhas Vou precisar de alguma ajuda Ah, eles conseguiram Consegui Pronto Terminamos E eu não conseguiria sem você, Thomas E os peixes? Tá bom Se cuida, Cranky Ah, Thomas Mais uma coisa Feliz aniversário Os mágicos são o melhor presente de aniversário Que um trem poderia querer O que será que eu devo pedir? Ah, isso é impossível Acho que é a Nia Espero que ela esteja bem Nia? Nia! É você? Ah, Thomas Estou com um problema Eu preciso arrumar essa tenda de festa Mas precisa de dez trens pra levantá-la Um pra cada poste da tenda Nossa, que problema E fica pior As pessoas vão chegar a qualquer minuto Eu não tenho tempo para encontrar nove trens E se você não precisar de nove trens? Que tal eu e mais oito Thomas? Acho que funcionaria Mas como? Vou usar um pedido de aniversário Eu desejo ter mais oito de mim Olá! Ah? Ah? Bom dia! Que emocionante! Qual número eu sou? Tem Thomas demais! Tem vários Thomas mesmo! Eu sou o último? Alguém contou? Tem mais algum Thomas chegando? Tá certo Acho que sou o último Perfeito! Agora somos dez Podemos ajudar a levantar a tenda, Nia Ah! Obrigada! Thomas! Isso foi maravilhoso! E também Talvez um pouco estranho Agora vamos arrumar a tenda pra festa Todos juntos no três Um Dois Três! Conseguimos! E tudo graças a você Thomas e os outros Tomazinhos Sem problemas Imagina! Até a próxima! Não é seu aniversário? Feliz aniversário! Obrigado! Foi um prazer, Nia! Agora vou fazer mais pedidos de aniversário! Eu mal posso esperar pra usar o meu próximo pedido de aniversário Mas o que eu deveria pedir? Não, 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 não! Isso não é nada bom! Vamos ver o que aconteceu! Olá, James! Qual é o problema? É minha responsabilidade limpar a estação Knapford E olha pra isso! Coberto de lama! Eu vou me sujar todo de lama! Tenho certeza! Isso não é legal! Isso não é legal! E fica pior! Eu estou completamente sem sabão! Isso sim é pior! Como é que eu vou limpar a estação agora? Que tal com um pedido mágico de aniversário? Verdade? Um pedido por mais sabão? Não! Algo ainda melhor! Eu desejo estar dentro de uma super bolha de sabão! Assim eu vou conseguir saltar pela estação limpando toda a lama pra fora! Isso é brilhante, Thomas! Obrigado, James! Agora eu vou... Ai! 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 Uou! Uou! Está muito escorregadio! Ai! Eu preciso manter o controle! Uou! Ah! 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 Acho que estou pegando o jeito! Uhul! Agora sim vai funcionar! Vamos limpar Knapford! Uhul! Ah! 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 Uou! Uhul! Ah! Estação Knapford limpa! E nem uma gota de lama em mim! Ha! Muito obrigado, Thomas! É pra isso que servem os amigos! E... Feliz aniversário! Obrigado! Até mais, James! Usei tantos pedidos mágicos de aniversário... Que estou exausto! Ah! Quem estão enganando? Eu poderia fazer isso o dia todo! Na verdade, acho que vou! Agora, o que vou pedir? Parece que o Gordon está cochilando nos trilhos! Acorda, dorminhoco! Ah, Thomas! Sim! É bom ver você! Está tudo bem por aqui! Ah! Tenha certeza de que está tudo bem? Não! Quero dizer sim! Não, Thomas! Nem tudo está bem! O que foi? Eu quebrei! E eu tenho um vagão cheio de passageiros que agora irão chegar tarde ao seu destino! Ah, sim! Eles parecem chateados! Talvez eu possa ajudar! É tarde demais! Já estamos muito atrasados! Seria preciso um trem muito rápido com super velocidade para chegar lá! Eu posso ser um trem super rápido com super velocidade! Eu desejo ter super velocidade! Não aconteceu nada! Eu ainda não me mexi! Vamos anexar os vagões! Agora, não se preocupe, Gordon! Eu vou levar esses passageiros ao seu destino e depois voltar antes que você diga... Oh, que indignação! Eu não sei! Eu consigo falar muito rápido! Uhul! Haha! Uou! Uou! Uhul! Uhul! Nação! Ah! Nossa, Thomas! Você conseguiu! Claro que sim! Foi divertido! Feliz por ajudar, Gordon! Obrigado, Thomas! E daqui a pouco alguém vem para me consertar! Então, pode ir e fazer mais pedidos de aniversário! Vou sim! Uhul! E feliz aniversário! Ah! Eu estou adorando os pedidos mágicos de aniversário! Eu posso desejar o que eu quiser! Eu vou pedir um... Balão! Balões? Rebeca? Ai, não! Meus balões! Ah, Thomas! Eu estava transportando os balões e acidentalmente soltei! Agora não dá mais para pegá-los! Não tenha tanta certeza, Rebeca! Vou usar um pedido mágico! Eu desejo flutuar como um balão! Ah! Oh! Uhul! 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 Thomas! Tome cuidado! Ha ha ha! Vou pegar os balões! Uhul! 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 Estou quase terminando! Uhul! Ah não! Volte aqui! Uhul! Ah! 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 Thomas! Você conseguiu! Agora é só descer! Ah! Aqui está, Rebeca! Seus lindos balões, seguros de novo! Não sei nem como agradecer, Thomas! Sem problemas! Mas para que são esses balões, hein? Não seria para algum tipo de festa surpresa, seria? Não, não! Nada tão emocionante assim! Eu me lembrei! Thomas, feliz aniversário! Muito obrigado, Rebeca! Tenho que ir! Tenho mais pedidos mágicos para fazer! A melhor coisa sobre ganhar pedidos mágicos de aniversário como o presente de aniversário? Hmm... Devo dizer que é tudo! A melhor coisa é tudo! Mas o que devo pedir agora? Thomas! Thomas! Minha nossa, você está aqui! Uhul! Está tudo bem, senhor! Estamos com um grande problema nas mãos! James está correndo fora de mãos! James está correndo fora de controle! Indo muito rápido! E ele está indo direto para a estação! Ah, não! Tem certeza? Estou fora de controle! Fora de controle! Cuidado! Tenho sim! Se ele não desacelerar, vai bater bem na estação! Ah! Precisamos de uma ideia! Que tal uma parede? Ah, uma parede é muito difícil e poderia machucá-lo! Estou sem ideias! Precisamos de algo macio para amortecer! Algo que pudesse esticar com ele dentro! Como um elástico! É isso! Eu desejo ser um elástico! O que foi aquilo? Bem, eu deveria estar maleável e elástico agora! Eu posso me esticar e amortecer o James! Ele vai desacelerar! Deixa eu testar! Vamos lá! Acho que assim funciona! Ah! Oh! Pode funcionar! Vamos esperar o James! Quem sabe eu estava errado! James chegando! Vou parar você, James! Thomas, você me salvou! E nenhum arranhão na minha pintura vermelha brilhante! E a estação! Obrigado! De nada, pessoal! Agora eu vou fazer mais pedidos mágicos de aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! E eu vou fazer mais pedidos mágicos de aniversário! Obrigado.